Tchau, sol aqui. Eu e o Bruno vamos ficar aqui atrás também, que a gente tem um desafio pra você, Tia. Perfeito. Seguinte, nosso programa tá acabando, então chegou o momento do desafio pra você ser o Tadeu. Por quê? Eu já sei sua resposta, mas a gente quer saber quem é que você acha que vai sair na semana que vem. Então, que nem um Tadeu Schmidt, você vai se posicionar ali na frente e vai fazer um discurso do próximo eliminado. Que delícia! Bom, aí vai ser quem você quer ver saindo, quem você acha que vai sair. É do seu jeitão. Tá. Vamos nos posicionar aqui, tal qual o Tadeu Schmidt. Liguem as luzes. Meu Deus, que momento. Sério. Aí você pode olhar pra aquela câmera ali. Isso é porque era o Bial. E aí dá o seu discurso, que nem o Tadeu, muito chique. Isso. E quem sai? Pode ir. Pode ir. Pra você que teve a oportunidade de sair num paredão falso e obter informações privilegiadas, Custava mostrar pra alguns brothers as suas armas? Custava você se posicionar no jogo de forma assertiva, como talvez o público desejava? Fred, você não sai somente hoje, como também não ganhará todo e qualquer valor Estônia acumulado, porque você é uma cascavel que muda de pele o tempo inteiro. Então, seu eu te amo, tá tudo bem. Você sai hoje da casa BBB 23. Gente! Amado! Chocada! Fred e o Cássio. Gente, eu o eliminado. Eu fiquei chocada porque não foi combinado. Ela não sabia de nada. Olha, parabéns! E ela usou palavras cirúrgicas. Serviu tudo. Meu Deus do céu. Não esperava. Você acha, então, que o Fred pode ser o próximo eliminado? Acho que sim. Você acha só que o Fred aproveitou mal a eliminação falsa dele, a volta dele pra casa? Eu acho. Eu tô assistindo pouco, por causa que eu tô cheio de problemas. Mas eu acho que ele deveria ter aproveitado mais. Mas eu gosto dele também. Eu acho ele um pouco engraçado. Desculpa, mas... Não, eu também. Ele me ama, mas... Essa é a minha opinião. Não, engraçado é uma coisa que eu queria época. Ele fala umas coisas muito loucas. Eu acho que a questão é convivência, né, Tia? Talvez isso pegue um pouco mais pras pessoas que estão dentro da casa. Com certeza. É, porque lá é diferente, né? Lá dentro é diferente, aqui fora a gente tem outra percepção do jogo. Eu acho que ele agora está jogando, recalculou a rota, está se posicionando de forma estratégica. Porque com as armas que ele tem, ele poderia chegar sambando na cara do Gaga. É, o seu futuro noivo ficou bem bravo com as coisas que ele trouxe, o sapato, e deu uma chamada bem dura nele. O noivo é o alface. É, o primeiro noivo. Tá, o outro. O sapato. Sim, sim. O sapato. Embate, é. É. Eu saindo, eu acho que ele é o primeiro alvo dele. O sapato. Possível, possível. Bom, Tina, muito obrigada.